Dois mini pokémons foram assaltar uma loja de eletroeletrônicos e deram de cara com o maior pesadelo deles. Isso mesmo, a poliçada. Deram de cara com a polícia e a fita completa a gente confere agora na tela. Uma bicicleta que deixei roubar, do amigo meu. Após serem informados do roubo, o que aconteceu por volta das duas horas, mais ou menos, aqui em uma loja de departamentos aqui de Águas Lindas, os policiais militares de imediato da 35ª conseguiram fazer o patrulhamento e pegaram dois menores. Os dois menores estavam no ato, dentro da loja, cometendo roubo. Só que eles não conseguiram levar nada, usando uma arma, de chumbim, desmuniciada. Eles estavam tentando arrancar os celulares do cabo de aço que eles estavam presos. E não teve como subtrair, porque os aparelhos se encontravam trancados e alguns amarrados com cabo de aço na prateleira. Ia fazer o que com os objetos depois? Vender aonde? Eu vendei, ia caçar quem comprava e ia pagar o cara que eu tava devendo. Tava devendo o quê? Uma bicicleta que deixei roubar, do amigo meu. A tua família fala o quê disso, moleque? Acho ruim, né? Briga. Você continua insistindo nisso? Fui fazer isso só pra pagar a dívida mesmo, senão nem tinha ido, não. E arrumar um emprego, conseguir pagar e tal? Não é, mas... E agora você arrumou a dívida da bicicleta, arrumou uma cadeia... Pois é, não. Já tem passagem? Tenho. Passagem por quê? 5,7. Rúho também? Quantos anos você tem? 14. Quantas passagens você tem? 12. Tem o quê? 5,5. As duas por furto? 6,5. Com 14 anos já é a terceira vez que foi aprendido? 3,5. Pensa em mudar de vida? Com certeza. A última vez. A última vez? A última vez. O que sabe que começou cedo, termina cedo também, pô. Porque não passa 2,18 nessa conversa. A última vez. Você sabia que ele ia meter a fita? Sabia. Por quê que ele ia meter a fita? Ele tava devendo. DF Alerta. A verdade na lata.